Obra divina, coração de cristal Complicada em seu modo fácil O coração ela já congelou E mete o louco sem perder o compasso E nosso esquema já não é segredo Já não ligo mais o que que o povo fala E foi comigo que perdeu seus medos Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Até ferir meus dedos só pra tentar alcançar E se pra você foi pouco, não vou ficar louco Ao som de Djavan, quero me embriagar